Oi meu amorzinho da vida! Bom dia meu amor, bom dia! Eu sei que esse vídeo vai à noite, mas bom dia porque é bem cedo E hoje vamos de rotina mais make, só usando produtinhos da Avon que eu sei que vocês amam quando eu venho aqui com novidades Com rotinas, com coisinhas mesmo da dona Avon, vocês adoram! Então como eu já vou começar meu dia mesmo, já lavei meu rosto, eu vou tá agora fazendo os cuidados e também uma makezinha pra eu poder passar o dia Que eu vou ter que sair à tarde, tem que ir no correio, tem que pagar conta, que nossa vida é pagar conta Então eu vou ficar meio pronta já, tá? Então não reparem minha sobrancelha que eu preciso fazer ela, ó, que eu vou fazer um espadei com vocês aqui também, amiga Então não reparem, tá? Porque isso daqui eu vou tirar e com graça da Avon, gosto desse tipo de vídeo de rotina, de makezinha simples, fácil para o dia Like do amor, né amiga? É o nosso like do amorzão, cara! Like do amor, inscreve no canal pra você ficar mais pertinho de mim, tá bom? Fala no Instagram também pra gente conversar por lá e vamos conversar isso aqui Bom, vamos dar uma tonificada na nossa pele, tá? Peguei aqui um algodão, ó E tô usando durante o dia, eu falei já muito isso no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, faça o seu favor de me seguir no Instagram Durante o dia eu tô usando esse daqui, ó, o Águas de Rosas, né? Da Avon Care, que eu tô amando usar ele durante o dia E à noite eu tô usando aquele de vitamina C da Avon também Então eu tô intercalando com esses dois Então eu vou dar uma limpadinha aqui, vou tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado, ó, com carinho Eu gosto de usar o tônico, gente Então é pra isso também, né? Porque tem gente que fala, suli, mas o tônico não é pra tirar a sujeira da pele Mas ajuda, gente, ele tira o resíduo de sujeirinha, né? Tem gente que passa com a mão, já fiz isso também de colocar aqui na palma da mão E ir aplicando o tônico no rosto Mas eu gosto com algodão Porque eu tenho a sensação que ele, além de tonificar minha pele, ele dá uma limpezinha a mais, sabe? Tirando aí qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado Então eu passei em tudo Olha, eu lavei o rosto, hein? Lavei o rosto duas vezes até hoje Porque minha pele hoje amanheceu oleosa Já porque eu não cuidei direito lá na viagem, né? Porque eu não levei tudo que eu uso sempre Olha só a sujeira que sai ainda Tá vendo? Como sempre sai Por isso eu gosto de passar com algodão Ok, fizemos isso? Fizemos, né? Vou dar uma abanadinha aqui Secar na pele, o produto entrar bem na pele Vamos agora para a área dos olhos Que eu vou usar, como vocês já sabem também Aquele Renew Clinical, ó Que tem duas fases Uma pra passar na pálpebra e outra pra passar aqui embaixo, né? Aqui na bolsinha Na pálpebra é o gel E embaixo, aqui embaixo, é o creminho, tá? Tô pegando o gel aqui da tampa Que tem bastante E aí eu venho aqui pegar o creminho, ó E coloco um tantinho aqui E um tantinho aqui Pronto É isso E vamos com muita calma, né? Fazer com que absorva esse produto Ó, dentro pra fora Aqui embaixo eu faço com o dedo E em cima eu mudo de dedo, tá? Eu pego um outro dedo Pra não misturar os produtos Ó Esse dia minha irmã comentou no meu stories lá, né? Meu Deus, como você tem paciência pra fazer essas coisas Eu não tenho paciência Aí eu falei, velho, eu também não tinha paciência Você lembra muito bem que eu não tinha essa paciência que eu tenho hoje De realmente ter uma rotina facial Mas, gente, a idade vai chegando A gente cria paciência, entendeu? E a minha pele, vocês sabem que ela é toda complicada, né? Vocês sabem a minha história Quem não chega mais tempo aqui Vai saber a minha história com a minha pele Com a acne Com o cesto no ovário Então, assim, se eu não continuo com essa rotina Se eu não sigo a fundo dessa rotina Ó, troquei de dedo Vou pegar esse Se eu não sigo a fundo dessa rotina Minha pele fica toda bagaçada, gente Então a gente tem que cuidar, sim E a minha irmã tem 30 anos Realmente eu tenho uma pele muito boa Sabe? Eu tenho uma pele ótima Só que tem que cuidar, né? Tem que cuidar Não adianta Já completou aí seus 20 e pouquinhos anos? Já pode começar Embora eu comecei muito mais cedo Eu com 16 anos já comprava tônico Inclusive o da Avon Aquela linha da Avon da Clear Skin Que eu uso até hoje Usava ele pra rotina E tem que fazer, gente Tem que cuidar a saúde da nossa pele Devolver pra ela A saúde que a poluição tira Que o sol tira Tem que cuidar Ó, já absorveu bem De cima e embaixo Dá umas batidinhas assim Que ele absorve melhor ainda Sim E nosso creme dia Da Renew Que eu tô amando Sempre falo pra vocês Que eu tô gostando muito dele Noite já tá no fim Essa semana não passa, gente Dessa semana Noite não passa Esse daqui dia Ele tem filtro solar, tá? Acho que 25 Isso, 25 Ele é anti-idade E tem filtro solar 25 Mas mesmo assim Depois ele também passa um filtro solar Que vocês vão ver aqui já já Espalhar o creme Pra todo o rosto A make que a gente vai fazer aqui hoje Aquela make lá É a make Praticamente aquela make da máscara Lembra? Praticamente aquela make Porque eu vou sair de máscara, né? Não pode sair sem máscara Então eu vou fazer aquela make Bem simplicinha Mas eu quero fazer umas coisinhas Diferentes no olho hoje Ó E de filtro solar Eu vou usar essa daqui da Renew, ó 50 Essa daqui é uma amostrinha Que a Lu me mandou uma vez Então eu vou usar ela Já usei ela esses dias Tô lá na viagem E, cara Tô gostando muito dela Porque ela fica sequinha na pele, sabe? Coloca só uma quantidade Sem dó Sem pena Porque a gente tem que tá com a pele protegida Então é isso Vou espalhar tudo aqui Esse filtro solar Com todo o rosto Minha pele não fica perguenta com ele Desse jeito, amiga Ó Espalhei tudo já Agora já vou esperar um pouquinho Ele absorveu um pouco na pele E a gente já começa a fazer a make, tá? Mas de cuidados pela manhã Todos os dias eu faço isso Que eu mostrei pra vocês aqui agora E é importante você fazer também, tá? Vou ficar no seu pé Até você pegar esse hábito De se cuidar totalmente Na sua pele Essa pele é maravilhosa aí, tá bom? Tá quase absorvendo Vou esperar um pouquinho E já volto com a make Antes da make, amiga Eu vou passar esse creme no corpo Nos meus braços Que eu não passei ainda, ó Era aquele Aquela linha de perfume History É, History Eu vou passar ele nos meus braços Eu não gosto de passar creme no corpo Antes de cuidar da minha pele Do rosto, sabe? Porque... Antes de cuidar do rosto Porque eu acho que altera, né? Um creme com o outro Então eu sempre passo o creme no corpo Depois que eu já cuidei da minha pele Do rosto Esse creminho, gente Ele é muito cheiroso, tá? Ele é muito cheiroso Eu comprei ele Eu gostei Eu não amei Tanto que eu comprei esse creme Que se eu amasse Eu ia comprar o perfume, né? Mas assim Eu gostei Ele é bem cheirosinho Mas não compraria o perfume, não Então eu tô usando só esse creme aqui Que é da Avon também E pronto Agora vamos para a nossa make Bom, amor Deixa eu começar aplicando Uma base, né? Que é essa base aqui da Colortrend Ó A castanho Falei pra vocês que eu tô amando Usar ela como corretivo Então eu vou aplicar ela Bem aqui nas olheiras Aqui em volta Em volta do olho Aqui, né? Pra tirar um pouquinho desse escurinho Vou aplicar ela Essa daqui é a castanho, tá? Eu tenho a castanho e tenho a outra Mais escurinha Só que nessa região aqui Eu gosto de passar só a castanho Pra dar aí uma Uma iluminada nessa parte aqui Olha, aqui não vai aparecer nada, né? O resto não vai aparecer Pistaremos de máscara durante o dia E não for sair Mas mesmo sem máscara Quando a gente não tava nesse Necessidade de máscara Às vezes eu passava só aqui mesmo No olho E saía, sabe? Pra não ter que ficar passando Maquiagem no rosto todo, né? Deixava a pele Pelo menos o restante da pele respirar Vou vir aqui esfumando isso Com o pincel Ó Eu tô sem espelho aqui, tá? Eu tô olhando pelo visor aqui Da câmera, ó Tá do batidinho assim, ó Tá vendo? Que ele já tira bem a olheira E aí depois a gente vem Com o pó da nossa cor Por cima disso Olha só Como ele cobre bem, tá vendo? Vou esfumar o olho Ó Quem vê parece que a gente Passa base no rosto todo, né? E não passando Aí eu vou vir Com o pó Da cor da minha pele mesmo Vou pegar esse da Mark Que é o caramelo E vou passar aqui embaixo Aqui, ó E vou espalhar pro resto do rosto Mas só o pó, tá? Pincel gordo Bem gordinho Ó Aí eu vou passar Aqui embaixo Assim dando batidinha, ó Em cima eu não vou passar aqui na pálpebra Porque eu vou passar Uma sombrinha marronzinha E aí o pigmento é melhor, né? Mas eu vou Aqui, ó Todo o rosto Principalmente aqui embaixo Pra ser lá Esse corretivo Essa base Embora essa base Dá uma olhada super seca, né? Ela é mate Mas eu gosto de passar Aqui embaixo Assim Pronto Na pálpebra Hoje eu vou usar Essa paletinha aqui, ó Abrindo no olhar Na época que me enviou Foi a Cintia Beijo, Cintia A minha Meu pincel de esfumar A Wanda Eu dei pra Wanda Então eu vou ver Que pincel Que a gente vai esfumar Agora aqui Qual que eu vou usar Deixa eu usar pra esfumar Com esse, ó Deixa eu usar pra esfumar Com esse daqui Eu vou pegar Esse daqui Meio café com leite, sabe? Pra vocês terem mais claro, né? Mas ele é um pouquinho mais escuro Que vocês estão vendo aí Ele é um tipo Café com leite Só pra dar uma corzinha Mesmo aqui na minha pálpebra Nada demais Ó Um pouquinho mais clarinho Eu gosto dessa paleta Brilho no olhar Gosto Mas eu ainda gosto mais Daquela lá que você já sabe, né? Da de batom Ó, tá vendo? Que ele fica bem clarinho Assim, uma coisinha Quase nada Porque ele é bem café com leite Sabe? Vou fazer num pronto, ó Passei aqui em tudo Só fiz um esfumadão mesmo, sabe? Ó Assim Vou tentar dar uma arrumada Na minha sobrancelha Porque ela precisa ser feita Mas eu vou tentar Dar uma Pelo menos uma organizada Nela Tá, amiga? Tá tenso Peraí que eu vou pegar um negócio Ó, amiga Eu tô passando aquele delineador Pra sobrancelha Essa da Perfect Perfect Brown Que eu gosto Ó, já deu uma arrumadinha Mais ou menos, né? Eu tenho que tirar ela mesmo Arrumar Mas eu vou arrumar Vou arrumar com vocês Vou fazer aqui na... Pronto, ó Arrumei minha sobrancelha Deu uma arrumadinha, né, amiga? E não muito, mas dei Vou passar um lápis bege Na linha d'água Lápis branco, na verdade, né? Que é esse daqui Da Color Trend, ó Vou passar em toda a linha d'água Que eu amo esse lápisinho Aqui da Color Trend De todos Dessa linha Dessa coleção Eu gostei desse branco De todos Ó, passo tudo aqui Assim, ó E aqui embaixo Rente os cílios Eu vou passar o azul Tá? Que o azul também gostei Eu vou passar ele, ó Também da Color Trend Vou passar aqui embaixo, ó Rente aqui, ó Eu amo pintar aqui embaixo De azul Olha, a gente que é moreno Fica tão bonitinho Esse comecinho Assim E máscara de cílios, né? Muita máscara de cílios Eu trouxe duas aqui Eu trouxe a 5 em 1 Que eu vou estar usando Nos cílios de cima E esse daqui Eu vou estar usando embaixo, tá? Eu amo essa 5 em 1 É uma das máscaras Minhas minhas máscaras preferidas Da Avon Ela é muito maravilhosa Daria pra fazer um delineado? Daria Mas como é uma coisa simples hoje Eu não vou colocar não Ó Vou terminar de passar o rímel Caguei aqui Já vou Ó, amores Eu coloquei o rímel Deixa eu limpar essa cagadinha aqui Né? Que fizemos Vou passar embaixo agora Que eu não passei embaixo ainda Eu posso ver se vocês sabem Que eu amo essa máscara Já vou Pronto, vidas Olha O olho é praticamente isso Tá? Nada de tão espetacular Você viu o que deu uma diferença aí Foi o lápis azul Aí deu umas borradinhas aqui embaixo Ó Com rímel Mas depois eu passo o cotonete Tá bom? Então do olho é isso Eu vou passar um blush Mais aqui em cima mesmo Ó Bem em cima da maçã Porque com a máscara não vai aparecer tanto Vou pegar aqui o meu blush Vou usar aqui O bronze agora Que inclusive Ele vai voltar Na revista da revendedora Tá? Fiquei sabendo Aí uma linda me avisou No Instagram Falou Súlio O bronze agora vai voltar Eu não sei qual campanha, gente Se é na 15 Ela me falou Falou que ia voltar na revista da revendedora Então vocês já vê Que eu sou a revendedora aí Dela Que vocês vão querer Tá? Que esse blush aqui Ele é muito lindo, ó E ele saiu de linha Então vocês Tome cuidado Tome tento aí Aproveita que vai voltar Na campanha 15 Eu acho que é 15 E você já pede Pra sua revendedora Ó Passa um blushzinho Ele é bem leve Ele é bem sutil mesmo Esse blush Ele não é pesado E pronto, gente E pronto, amiga Na boca Eu vou passar só um blushzinho Um blushzinho não, né? Esse é o Jelly Kiss aqui, ó Que eu adoro Como hidratante Na real, ó Só ele mesmo Mas quando eu coloco a máscara Eu tiro, tá? Então eu vou colocar ele agora Enquanto eu não saio Pra ficar hidratando aqui meus lábios Depois na hora de sair Eu tiro ele Porque eu tenho agonia E te deixar batom com máscara Mesmo que seja hidratante Eu tenho a posição de usar A máscara por cima Porque suja tudo, né? Pronto, amiga Essa makezinha é super simples Super fácil Tem nada Tem nada essa make Dá pra você fazer tranquilamente Em casa Se você tem esses produtos Mesmo que você não tenha Tenha outros produtos Eu não tenho exatamente esses Eu tenho outros Pode ser? Pode, amiga Claro que pode ser Tô chegando aqui o rímel Aqui em cima Que borrou também Sempre borra, né? Pode ser com o que você tiver aí Entendeu? Pra tudo que você estiver Aí não tem o todo da Avon Eu posso mesclar com outra marca? Deve Pode mesclar com outra marca Se não tem problema Tá? Não tem problema Dando certo É o que importa E esse foi o vídeo, meu amor Não esquece do like do amor Se vocês gostaram desse vídeo Super simples Super rapidinho De rotina facial Mais uma makezinha simples Aí pro dia, tá? Se inscreve no canal Se você gosta De tipos de conteúdo Se você gostou da minha pessoa Também Se inscreve no canal E é isso, meu amor Um beijo No coração lindo Cheiroso, maravilhoso Que eu amo demais E a gente se encontra amanhã Amanhã seremos juntos aqui novamente Terça-feira Lindas e maravilhosas Beijos Eita lá